Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Renault Kwid 2023. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Renault Kwid 2023 chega nas versões Zen, Intense e Outsider e pode ser comprado nas cores Azul Iron, Prata Etoile, Vermelho Fogo, Branco Glacier ou Preto Nacré. O Renault Kwid 2023 chega com motor 1.0 de 3 cilindros aspirados com 71 cv de potência coetanal e 68 com gasolina. Tem 10 kgfm de torque coetanal e 9,4 com gasolina. Faz em média 10,8 km por litro na cidade coetanal e 11 na estrada. Enquanto que com gasolina é 15,3 km por litro na cidade e 15,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 156 km por hora. As medidas do Renault Kwid 2023 são Comprimento 3,68 m, entre-eixos 2,42 m, largura 1,57 m, altura 1,47 m, altura do solo 185 mm. Tem um tanque de combustível para 38 litros e a capacidade do porta-malas é de 290 litros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 14 polegadas. Transmissão manual de 5 marchas. Direção elétrica. Os principais itens de série do Renault Kwid 2023 versão Outsider são Retrovisores com ajustes elétricos banco rebatível Espelhamento do smartphone Sistema de travamento automático a 6 km por hora Freios ABS Dois airbags frontais Dois laterais Lourde circulação de una em LED DRL Retrovisor na cor preto brilhante Ar condicionado Apoio de cabeça traseiro central e lateral com ajuste de altura Central multimídia Média Evolutio com Android Auto Ape Car Player Cinto de segurança traseiro de retráteis de 3 pontos Isofix Monitoramento de pressão de pneus Controle de estabilidade Com auxílio de partida em rampa Câmera de ré Indicador de troca de marchas Volante de 3 raios E adesivos Outsiders nas laterais O Renault Kwid versão Zen 2023 sai a partir de R$ 59.890 Já a versão Intense sai a partir de R$ 64.190 A versão Intense Pack Biton sai a partir de R$ 66.690 Já a versão Outsider sai a partir de R$ 67.690 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião a respeito do Renault Kwid 2023 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários Você acha deste Renault? Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no Youtube Ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão Obrigado 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 Obrigado